Em 2011, a NASA lançou a sonda Juno para entrar em uma órbita polar em torno de Júpiter. Até então, nenhuma outra sonda estava em órbita ao redor do gigante gasoso. Com exceção de alguns sobrevoos, a última sonda em órbita foi a Galileu, que colidiu propositalmente com o planeta em 2003. Mas quais eram os objetivos dos cientistas para enviar uma sonda em órbita ao redor do maior planeta do nosso Sistema Solar? Eu sou o Denis Ariel e você está assistindo o Arsum Brasil. E neste primeiro episódio de uma nova série chamada Missão Juno, vamos investigar mais de perto esse magnífico planeta, os objetivos da missão e as incríveis descobertas em seu primeiro ano em órbita. Antes ainda de falar da missão, você pode se perguntar o porquê desse nome. O nome Juno vem da mitologia greco-romana. O deus Júpiter colocou um véu de nuvens ao redor de si para esconder sua maldade. Mas sua esposa, a deusa Juno, foi capaz de espiar através das nuvens e ver a verdadeira natureza de Júpiter. Um nome adequado para a missão de examinar profundamente a atmosfera do planeta Júpiter. No que diz respeito às missões da NASA, é um projeto de orçamento médio com despesas totais estimadas, à época, em cerca de 1,1 bilhão de dólares ao longo do seu tempo de missão. Agora, a Juno é uma sonda realmente grande. Ao contrário das sondas anteriores alimentadas por geradores termoelétricos de radioisótopos, a Juno é alimentada por painéis solares, e esses painéis precisam ser grandes. A sonda em órbita recebe apenas 4% da luz do Sol que receberia caso estivesse ao redor da Terra. Na verdade, até essa data, é a sonda a ir mais longe utilizando painéis solares. Mas devido ao tamanho dos painéis e a melhoria da tecnologia de captação solar ao longo do tempo, se esperava um bom funcionamento de todo o sistema. Juno foi lançada em 5 de agosto de 2011 usando um foguete Atlas V. Escapar da atmosfera da Terra e entrar em órbita são tarefas extremamente arriscadas para a missão. Mas tudo correu bem, e menos de uma hora após o lançamento, a sonda Juno já estava em uma boa trajetória de escape da Terra. Mas antes de rumar ao gigante gasoso, a sonda fez uma manobra que deixou muitas pessoas em dúvidas. Depois de escapar da gravidade da Terra, a sonda se dirigiu para o espaço profundo e, neste ponto, fez uma pequena queima de propulsores e voltou direto para a Terra, após dois anos de seu lançamento. E você pode se perguntar, por que o controle de missão faria isso? Bem, a resposta é muito inteligente. Quando a sonda Juno alcançou a Terra novamente, a gravidade do nosso planeta começou a puxar a sonda em sua direção. Esta influência gravitacional aumentou a velocidade da sonda em mais de 14 mil quilômetros por hora, projetando-a em direção a Júpiter. Este método é conhecido como efeito stilingue, ou manobra gravitacionalmente assistida, e é mais eficiente do que queimar combustível dos propulsores para chegar ao destino. Juno tinha sua chegada prevista a Júpiter em 4 de julho, para então ajustar sua trajetória em uma órbita polar ao redor do planeta. Esse ajuste de órbita polar foi um dos momentos mais perigosos, já que o acerto de trajetória seria crucial para todo o restante da missão. No programa original, a Juno teria órbitas de 53 dias antes de realizar outra queima, elevando as órbitas para apenas 14 dias. Em sua maior aproximação, Juno foi programada para estar a aproximadamente 5 mil quilômetros acima das nuvens de Júpiter. Estar tão perto desse planeta era um grande problema no que diz respeito à saúde dos delicados instrumentos científicos. Júpiter tem um cinturão de radiação extremamente poderoso ao seu redor, poderoso o suficiente para danificar a maioria dos aparelhos eletrônicos. Por essa razão, a expectativa de duração da missão era de no máximo 20 meses em órbita, com alguns instrumentos se tornando inutilizáveis no período de 8 a 9 meses. Para tentar prolongar o dano inevitável, Juno foi equipada com uma camada de titânio de 1 centímetro de espessura, algo que realmente deixou os cientistas muito apreensivos e que somente teria sua eficácia comprovada após a manobra orbital polar. E quais seriam os objetivos iniciais da missão Juno? Bem, incrivelmente, e de uma forma triste, ela não havia sido preparada para documentar nenhuma das luas de Júpiter. Seus objetivos eram medir a quantidade de água na atmosfera de Júpiter para determinar qual teoria de formação de planetas estaria correta. Também examinaria profundamente a atmosfera de Júpiter investigando sua composição, temperatura, movimentos das nuvens e, especialmente, os campos magnéticos e gravitacionais do gigante gasoso. E o campo magnético de Júpiter é muito interessante devido à sua força e tamanho. Para te dar um contexto, se o campo magnético de Júpiter fosse visível em nosso céu, esta seria uma boa representação de seu tamanho em nosso ponto de vista. Um dos principais objetivos da sonda Juno era explorar e estudar particularmente a magnetosfera de Júpiter perto de seus polos, especialmente as auroras, as luzes do norte e do sul, fornecendo uma nova visão de como o enorme campo magnético afeta a sua atmosfera. E então, como foi o primeiro ano de missão da sonda Juno? Ela estabeleceu uma órbita altamente perpendicular, com a abordagem mais próxima de apenas 4.200 quilômetros acima da atmosfera de Júpiter e seu ponto mais distante a mais de 8.1 milhões de quilômetros. Cada órbita levava 53 dias para ser concluída, com estimativa de conclusão de 12 órbitas até o final de sua missão original, em julho de 2018. Até aqui, tudo corria bem com a Juno e planos estavam sendo feitos para uma extensão de missão, além do ano 2018. Uma das razões pelas quais a Juno se aproximou tanto de Júpiter foi para evitar o seu poderoso cinturão de radiação. Há uma lacuna onde o planeta termina e o cinturão de radiação começa, e este ponto foi explorado pela sonda. Ainda havia alguma preocupação de que a Juno tivesse risco de danos por uma grande dose de radiação em partes específicas do cinturão. Mas ao chegar lá, o controle de missão percebeu que a radiação era, na verdade, 10 vezes menor do que o esperado. Galileu, a predecessora sonda a orbitar Júpiter, foi rapidamente inutilizada pela radiação do planeta quando sua órbita passou pelo meio do cinturão de radiação. Então, os planejadores da missão estavam ansiosos para evitá-la o máximo possível. Aqui há algo que vai agradar a um público muito maior. A outra vantagem da pequena distância de Juno a Júpiter, em sua abordagem mais próxima, é termos essa visão com detalhes sem precedentes. As primeiras imagens dos polos de Júpiter foram de tirar o fôlego das pessoas. Alguns até dizem que os cientistas nem mesmo teriam reconhecido o planeta a partir dessas imagens. Uma visão realmente inesperada. O que você está vendo aqui são muitos ciclones ao redor do Polo Sul. O que é notável nesses registros é o fato de que o planeta parece muito diferente das imagens que estávamos acostumados, sobretudo sobre as grandes bandas. Aqui o contraste foi aumentado para permitir o detalhamento. Se estivéssemos por lá, veríamos algo assim. Esta imagem é um mosaico de vários registros com a finalidade de mostrar o dia em todos os lados do planeta. Por estar no inverno de Júpiter, o Polo Norte não estava tão claro e algumas partes do Polo tinham noites constantes. A sonda Juno também tinha a capacidade de investigar profundamente a atmosfera de Júpiter usando um radiômetro de micro-ondas, que foi projetado especificamente para essa missão. Com esse equipamento, os cientistas foram capazes de ver a quantidade de amônia na atmosfera. O que eles não esperavam ver era essa faixa de amônia ao redor do Equador, que é representada pela cor laranja nessa imagem. Este pilar desce do topo da nuvem por mais de 350 quilômetros, o limite do que o radiômetro podia registrar. Os cientistas estavam muito intrigados com isso, pois esperavam ver uma distribuição uniforme de amônia em todo o planeta. Eles pensaram que os gases na atmosfera simplesmente se misturariam, ou pelo menos se manteriam no padrão das bandas do planeta. Mas esses resultados estão longe disso. Isso mostra como o planeta é variável sob a camada superior de nuvens. Anteriormente, os cientistas previram que Júpiter tinha um núcleo sólido, mas usando um instrumento chamado Gravity Science pareceu muito mais nebuloso ou confuso. Isso poderia implicar que o núcleo não seria sólido, que se dissolveu ou que nem existiria. Pode demorar um pouco até que entendamos a verdade sobre este ponto, quando todos os dados de micro-ondas, ondas de rádio e campo magnético forem combinados para fornecer uma imagem mais completa. E por falar em campo magnético, os resultados também surpreenderam os cientistas. Em alguns pontos, contrário ao que eles esperavam, o campo magnético era mais forte ou mais fraco. Essas manchas também indicavam por sua irregularidade que o campo magnético estava sendo gerado acima do núcleo do planeta, talvez originando-se na camada metálica de hidrogênio. Esse campo magnético cria auroras e a sonda Juno tem um mapeador de auroras em infravermelho, dando-nos essa magnífica visão nunca antes contemplada. A banda central nesta animação é a aurora principal. E este ponto móvel para a esquerda é causado pela mais próxima das luas galileanas, Io. A cauda são os restos do movimento orbital de Io. Os brancos e verdes desta imagem são íons atingindo a ionosfera de Júpiter do espaço, e os vermelhos podem ser íons vindos do próprio planeta. E se esse for o caso, isso é algo nunca observado antes. A maior parte da coleta de dados ocorria por apenas algumas horas por órbita, enquanto Juno fazia sua passagem mais próxima pelo planeta. Todos os instrumentos coletavam o máximo possível durante esse tempo, incluindo a câmera. Este vídeo notável é um timelapse da sonda Juno se aproximando do Hemisfério Norte e partindo novamente enquanto olhava para o Hemisfério Sul. E esta imagem é uma coleção de todos os frames que foram usados no vídeo. Ao se aproximar do planeta, você pode ver as tempestades ao redor do Polo Norte e gradualmente a visão muda para as latitudes médias. Aproximando algumas dessas fotos, podemos ver os redemoinhos em padrões clássicos que esperamos encontrar em Júpiter. Mas, olhando bem de perto, podemos ver essas formações em branco. Essas formações são, na verdade, água ou nuvens de amônia, como pode ser visto pelas sombras que elas criam. Elas estão mais elevadas na atmosfera do que o resto da camada de nuvens, e, embora pareçam pequenas, têm, na verdade, mais de 50 km de largura. Júpiter é realmente muito grande, fazendo com que as formações pareçam muito pequenas. E agora que você percebeu esses padrões, começará a vê-los em todos os lugares. Devido às temperaturas muito baixas nesta altitude em que as nuvens estão, e por serem feitas de água gelada, é bem possível que ali esteja nevando. Surpreendentemente, ainda estamos aprendendo muito sobre o nosso vizinho gigante. Você deve ter pensado que por ser o maior e mais próximo gigante gasoso, teríamos um bom conhecimento de sua mecânica. E como de costume, parece que com a chegada da sonda Juno ao gigante gasoso, tivemos mais perguntas do que respostas. Sem contar nas perguntas ainda nem formuladas e que podem trazer respostas inimagináveis. Então é isso. O primeiro episódio da série Missão Juno. Muito obrigado por assistir. Gostou desse vídeo? Então deixe seu like e se inscreva para não perder os vídeos seguintes. E se quiser saber mais sobre o maior planeta do Sistema Solar, clique aqui na direita da tela ou no primeiro link na descrição desse vídeo. E se quiser ajudar o Aston Brasil a se manter, conheça nossa página para apoiadores na plataforma Apoia-se e também o clube de canais aqui no YouTube. Além de ajudar o projeto, você também terá acesso a conteúdos exclusivos. Um especial agradecimento aos nossos queridos membros e apoiadores que todo mês ajudam o canal a se manter. Muito obrigado e até o próximo vídeo.